Olá, gente! Eu não acredito que esse vídeo vai dar polêmica, entendeu? Porque com um homem de 60 não tem polêmica, ele tem razão, entendeu? Eu nasci em 1961, né? Estou, vou fazer 60 anos agora, né? E olha, eu achei interessante isso, porque o homem dos anos 70 não tem 70 anos hoje, mas o dos anos 60 vai fazer 60, né? Não é engraçado isso? Mas deixa eu te falar, por que nós estamos em extinção, né? Por que que, embora eu acho que eu vou viver ainda, eu tenho 60, eu vou viver 55 anos a mais, né? Quero viver até os 115, por o que eu pedi pra Deus. Por que que nós somos diferentes, né? Foi assim, com que nós somos regados, entendeu? A época que nós nascemos, tanto politicamente, como no mundo amoroso, como na educação, tudo pra nós dos anos 60 foi diferente, entendeu? Nós crescemos, eu ia jogar bem pro lado sentimental, sabe? Mas nós crescemos ouvindo Roberto Carlos, né? Ouvindo os Beatles, né? Rock'n'Roll, né? A gente ouviu Raul Seixas, a gente pegou um finalzinho da Bossa Nova, né? Eu peguei, pelo menos, que assim, quem morava numa casa mais, que o pessoal curtia a Bossa Nova, acabou pegando um pouquinho de Bossa Nova. Então, isso nos fez homens sentimentais, né? Não digo que nos fez um pouco mais inteligentes, mas se for colocar pro lado da política, aquele tempo a gente discutia ideologia, entendeu? A gente discutia ideologia, a gente discutia coisas da política. A gente não tinha, assim, me desculpa falar, mas não tinha esses líderes que tem hoje aí não, sabe? Esses caras, sei lá eu, não vou nem falar pra não dar, pra não gerar mais problema. Vamos levar pro lado sentimental aqui. Então, você mulher que tem um homem dos anos 60 na sua casa, segura, pega firme, porque olha, você tem, assim como as mulheres dos anos 60. Você quer ver? Não, sai pra rua e fica prestando atenção numa mulher de 60 anos. Ela está bem trajada, ela está com o cabelo pintadinho, ela não tem piercing no nariz, ela não tá com aquela barrigona gorda mostrando pra ninguém, entendeu? Ela não tá com aquele cabelo amarelo, azul e cor-de-rosa, não, ela tá na elegância, ajeitadinha, ela tem uma bolsinha sempre do lado, celularzinho sempre guardado dentro da bolsa, você não vai ver ela olhando no celular, não. O tom de voz dela é diferente, entendeu? E ela tem uma coisa que está faltando nas mulheres hoje, ela consegue ser sensual sem se mostrar muito. Não vou ofender não, entendeu? Então, mas o que é isso? É como uma planta. Foi com o que nós somos regados. Você pega uma planta, né, joga ela num terreno de cascalho, joga ela num terreno ruim, que é o terreno de hoje, pra você ver o que que dá, dá essas coisas que tá dando aí, entendeu? Agora você pega uma planta, põe ela num bom terreno, na época era um bom terreno, na época existia um negócio que vocês não fazem ideia. Obrigado, me desculpe, bom dia, tudo bem? Sabe, nós fomos criados com isso, cara. Oi, como você está? E o seu pai, o seu Fernando, e sua mãe, a dona Tereza, entendeu? Era assim o negócio, cara. Cara, era um mundo tão diferente, que vocês não fazem ideia. Se tivesse aquela, sabe, voltar ao tempo, vocês iam falar, o louco, olha que engraçado que era esse povo aí. Sabe, a gente, saudade. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra. Saudade, a gente tinha saudade. Entendeu? A gente escrevia cartas, demorava 15 dias pra chegar, 20 dias pra chegar. Mandava cartão. Você ia pro Rio de Janeiro e mandava um cartão. Mandava live, tira uma selfie. Não tinha esse negócio, entendeu? Você ia pro Rio de Janeiro e você mandava cartão de lá do Rio de Janeiro pros seus amigos, você já tinha chegado do Rio de Janeiro, porque você passava só o final de semana lá e o cartão chegava depois de 12 dias. Entendeu? Morava no Paraná. Então, foi uma coisa diferente. E esses homens que foram criados, ouvindo Roberto Carlos, né? Ouvindo Elvis Presley. Quer ver uma outra coisa? Pega, todo homem de 60 anos, ele sabe cozinhar. Eu aprendi a cozinhar e agora vocês vão ouvir porque eu aprendi a cozinhar. Minha avó me chamou e falou, ô Josias, vem cá. Falei o quê? Vai buscar lenha pra avó. É normal, eu ia buscar lenha direto. Deixei a lenha lá, debaixo do fogão, né? E falei, pronto, vó, mais alguma coisa? Ela falou assim, você vai querer casar? Eu ia ter uns sete anos. Falei, claro que eu vou, vó. Quando eu crescer eu vou casar pra dar netinho pra senhora, né? A senhora vai ter bisnetinho. E vou dar netinho pra minha mãe, né? A minha avó falou assim, então vem cá. Eu vou te ensinar a cozinhar. Minha avó fazia um tal de bola de canhão, um negócio lá das Alemanhas lá. Era um nhocão desse tamanho, assim, um nhocão grandão, cara. Bola de canhão. Era uma delícia, cara. Com frango, sabe? Fazia um molho com frango e ia espedaçando aquela bola de canhão, assim. Ia comendo. Se um restaurante montasse aquilo, acho que ia dar muito dinheiro. E aí eu falei, avó, não tô entendendo mais nada. O que isso tem a ver com casar? Ela falou, é que você é feio demais. Você é desajeitado. Que mulher que vai querer eu ser? Vem desse jeito. Falei, pronto, agora. E aí, e aí, e aí? Minha avó pirou. Mas eu já tinha olhado o espelho e falei, é, ela tem razão. Eu ouvi, ela é conselho. Eu sempre gostei de conselho. E aí ela me ensinou a cozinhar. Entendeu? Eu aprendi a cozinhar. Porque a beleza desses caras pancadão aí acaba. Agora a fome da mulherada acaba não, cara. O Ierá tem uma fome que você não acredita. E hoje eu tenho essa mulher linda, maravilhosa, cozinho pra ela. Ontem mesmo fiz um jantar maravilhoso pra ela. O homem de 60, ele é diferente, entendeu? Ele é mais carinhoso. Onde eu coloquei, fiz uma janta pra minha esposa aqui. Bom, ontem era o quê? Quinta-feira, fi. Fiz uma janta pra ela bem gostosa. Coloquei músicas do Roberto Carlos nos anos 60 pra cantar pra ela. Entendeu? Fiz tudo isso. Hoje tá difícil, cara. Os caras não fazem isso, não. Ah, sou babaca. Só dela me ver, ela se derrete. Ah, derreteu a mulher com o mais difícil do mundo. É, um dia, olha. É, um dia eu faço um vídeo disso daí. O negócio de derreter, a mulher tem que começar a derreter ela seis horas da manhã. Seis horas da manhã, você já começa a ajudar ela a limpar a casa. Já recolhe tudo quanto é par de meia que você espalhou pra casa. Já recolhe todas essas orbaiadas que você deixa aí jogada aí. Recolhe todas essas sapataiadas. A hora que ela acordar, a casa tá limpinha, o café dela tá na mesa. Pronto, ela já começou a derreter. Aí na hora do almoço, você dá um jeito de... Ou, né, se ela estiver trabalhando, você vai levar lá um restaurante lá perto do serviço dela. Combinado. Ou se você não pode fazer isso, faz uma jantinha que nem eu fiz, entendeu? Você não tá com a condição financeira pra levar lá um restaurante. Então faz de casa pra ela. Entendeu? Então, isso é o homem de 60. Isso é o homem dos anos 60. Que os homens de hoje tinham que copiar. Agora, o nego dando um murro nos olhos da mulher. E aí vira uma polêmica danada. Deu, não deu, deu, não deu. A mulher é obrigada por isso. De mãozinha dada com o cara. E falar com o cara, não deu. O cara foi preso. Eu não sei porque... Olha, tem mulher que gosta de apoiar, mas não é todas não, viu? Tem mulher que você deu um murro nela, você dorme. Olha, você dorme. Não. Outra coisa que eu falo pra você. Dificilmente vai ver um homem de 60 anos batendo a manhã dele. Primeiro que já não tem mais força em bater a panha. Segundo que não é, cara. A gente, na nossa época, tinha um ditado assim, ó. Não se bate em mulher nem com uma rosa. Entendeu? A gente era homem, cara. Não tô aqui colocando preconceito, não. Mas a gente era homem de verdade. Os homens dos anos 60 eram homens de verdade. Entendeu? Hoje tem uns caras aí que você não sabe se o cara é homem. O que o cara é, bicho? O cara não sabe tratar uma mulher. Agora criaram o grupo aí de que não vai casar mais. Por que isso? O que ele tá virando isso? Tá esquisito esse negócio, bicho. Não vai casar mais. Ó, eu falo pra turma que o mundo vai acabar e ninguém acredita. Entendeu? Eu acredito que o mundo vai acabar mesmo. Eu morei lá no Japão, eu cheguei a essa conclusão lá no Japão. Porque antes nascia 12 filhos, passou a nascer 3, agora ninguém quer casar, ninguém quer ter filho. Pronto, acabou. Vai acabar. Não vai ter gente.